Música Quero agradecer, já de início, o convite que me foi feito pela Mônica Serqueira, o convite para falar nessa casa, que é uma casa que eu conheci há pouquíssimo tempo e que me impressionou muito pela sua riqueza em todos os sentidos. Dizer que Mônica me convidou para falar sobre inspiração, e eu acho que quando ela me convidou, ela me disse que tinha sido convocada por um texto que eu apresentei na Estação do Saber, na verdade não foi um texto, foi uma palestra, uma conversa que eu apresentei há mais de um ano, na Estação do Saber, que curiosamente o título é o mesmo. Eu resolvi trazer esse título de novo, Quem Me Chama, vocês vão entender daqui a pouco porquê. Na época, eles tinham me proposto falar de o que te conecta, essa coisa assim da internet e tal, e eu escolhi falar de Quem Me Chama. Dessa vez a Mônica me convidou para falar da inspiração, e então eu decidi falar do meu próprio processo, do que eu entendo por inspiração, como é que eu me inspiro, e de três figuras, que são três figuras muito importantes na minha trajetória, e que têm me inspirado desde muito tempo até hoje. Então eu acabei, falei para ela que eu não ia escrever, que eu ia conversar, acabei não resistindo, fiz um texto, vou ler, tenho aqui ao meu lado, e apresento para vocês, com muita honra, estou andando com assessora assim, que é o João Rocha, meu aluno desde 1910, mais ou menos, e que participa desses filmes comigo, os filmes que eu vou mostrar alguns fragmentos, então eu pedi ao João para me ajudar aqui nessa tarefa técnica, que é mais difícil para mim, e depois a gente conversa, vou ler o texto e a gente conversa no final, acho que é interessante fazer assim, a gente vai interrompendo em alguns momentos para mostrar umas imagens. Bom, então o texto eu chamei de Quem Me Chama, Inspiração, Talento e Vocação da Escrita, é o subtítulo, e eu começo com uma epígrafe da Maria Gabriela Lençol, que diz o seguinte, meu quarto é musical e sem janelas. Eu quero, antes de mais nada, então, agradecer ao MMM, a Mônica Serqueira, que me fez esse convite para falar aqui hoje, no Língua Fiada, sobre o tema Inspiração. Quero agradecer a presença de vocês e o presente desse tema, aparentemente tão fora de moda, e que me agrada tanto. Porque a inspiração, sabemos, tem a ver com o sopro e com o espírito. O huá, como Maria Gabriela Lençol escreveu. Essa palavra é uma palavra, inclusive, cunhada pela Lençol na obra dela, mas é uma palavra do hebraico que significa justamente alma e sopro. E a língua fiada, permitam-me essa derivação, pode também nos trazer de volta ao fio, ao fio da navalha, mas também ao fio de água do texto, como também Maria Gabriela Lençol escreveu em uma carta que foi dirigida a mim e aos meus alunos, em 1998, que depois nós publicamos pela edição de Duas Luas como carta ao legende. Esse também é o fio de água do texto, eu aproveito para anunciar, é o nome de um blog que a gente mantém aqui em Belo Horizonte, sobre a Maria Gabriela Lençol, fio de água do texto, wordpress.com, e nesse blog a gente procura dizer, de uma maneira ou de outra, o quanto o Lençol tem sido para muitos de nós, escritores, artistas, poetas e vagabundos, uma fonte viva de inspiração. Eu nunca neguei, em nenhuma das entrevistas que eu concedi, que eu me sinto inspirada. Nunca me neguei também a enumerar os nomes próprios do que chamo de minha inspiração. cheguei mesmo a escrever uma tese para um concurso de titular, que é uma coisa muito séria, você sabe, que foi publicada no passado com o nome de Chão de Letras. Nessa tese eu já começo a nomear esses nomes, que são mais ou menos uns sete ou oito, mas que começam com Maria Gabriela Lençol, Manuel de Barros, etc. Estes muitos de vocês já conhecem, e certamente vocês já conhecem também outros nomes sobre os quais eu vou falar aqui, mas não nesse contexto, não no contexto da minha inspiração. Porque escolhi aqui falar de quem me chama, aproveitando-me também de uma expressão de Lençol, que por sua vez invoca Nietzsche. Lençol vai dizer, citando Nietzsche, que a pergunta quem sou é uma pergunta de escravo, mas a pergunta quem me chama é a pergunta do homem livre. Então, pretendendo exercer aqui a liberdade, a liberdade de expressão, mas também no campo do que Lençol chamou de o jogo da liberdade da alma, eu vou traçar uma linhagem que é um tanto híbrida, mas que eu posso dizer é a linhagem que eu chamaria aqui hoje de minha inspiração. Também escolhi começar pela chama, a chama no interior de um anel, outra expressão da Gabriela, porque é do texto ardente que se trata. O texto ardente, Lençol também o nomeia em um livro surpreendente intitulado Ardente, texto Joshua, em que ela conversa com uma das suas figuras, que é nada mais, nada menos, que a Santa Teresa de Lisier, a Santa Teresinha das Rosas, do Menino Jesus. Vocês vejam que a linhagem da Lençol é bastante híbrida, porque ao lado de pessoa, que na obra dela se chama Osei, que é um falcão que entra no punho da escritora, a gente tem também um cão, que chama Jade, ao lado de uma santa, que é a Santa Teresinha de Lisier, e de outros santos, como São Juan de la Cruz. Mas voltemos ao texto ardente. Sobre essa modalidade de texto, Roland Barthes escreveu, é legível o texto que eu não poderia reescrever, é inscriptível o texto que leio com dificuldade, exceto se eu transferir completamente meu regime de leitura. Imagino agora, certos textos que me são enviados ou sugerem, que existe talvez uma terceira entidade textual. Ao lado do legível e do escriptível, haveria qualquer coisa como o receptível. O receptível seria o ilegível que prende, o texto ardente, produzido continuamente, fora de qualquer verossimilhança, e cuja função, visivelmente assumida por seu escriptor, seria de contestar o constrangimento mercantil do escrito. Esse texto, guiado, armado por um pensamento do impublicável, atrairia a seguinte resposta. Não posso ler nem escrever o que você produz, mas eu o recebo como um fogo, como uma droga, como uma desorganização enigmática. Essa é a citação do Barthes. Então, é da chama que se trata. E de quem me chama? Posso dizer hoje que só os textos ardentes me interessam. E que sempre foi assim. Foi assim que me interessei, aos 11 anos, por Clarice Lispector. Ou foi assim que ela me chamou. E ela me chamou, inicialmente, pela voz de outra. Ela me chamou pela voz de Maria Bethânia. Lembro-me de que eu estava no meu quarto, um quarto como aquele que Lençol descreve na abertura de casa a causa amante. Meu quarto é musical e sem janelas. E continua. E, no entanto, mal chego ao corredor, abre sobre o cabo Spichel, de onde recebemos sugestões de Lisboa. No Brabante, dava sobre uma árvore, para o Nostriloba. Num e no outro país, a minha ocupação principal é ligar-me a uma ideia e examiná-la cuidadosamente. Quando um pensamento é verdadeiro, podem induzir-se, sem interrupção, outros pensamentos verdadeiros. Não sou obrigada a estar parada. Imagino, observo, entendo. Tomo esse trecho do livro Causa Amante, de Lençol, como uma declaração acerca da inspiração, por ela chamada de pensamento verdadeiro. Não estou obrigada a estar parada. Imagino, observo, entendo. Gostaria, pois, de declarar aqui hoje o meu primeiro pensamento verdadeiro acerca da inspiração, do meu chamamento para a escrita. Clarice Lispector, na voz de Maria Bethânia. Era mais ou menos assim. Quero apossar-me do instante já, que de tão fugidinho não é mais, porque tornou-se um novo instante. Cada coisa tem o instante em que ela é, e eu quero apossar-me do é da coisa. Cito de cor, de coração, não retorno aqui ao livro, que depois soube, era Água Viva, que fui ler em seguida, nem ao disco, acho que era drama, não sei. O que sei é que, para a menina que escrevia poemas desde os nove anos, este foi verdadeiramente um chamamento. Mais tarde, quando li em Clarice Lispector, na crônica intitulada Escrever, que, estou citando a Clarice, escrever sempre me foi difícil, embora tivesse partido do que se chama vocação, vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento. Isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir. Quando eu li isso na Clarice, senti, consenti, aquela era a mesma distinção que eu faria. Nunca me interessei muito pelo talento, e, de fato, não são os escritores talentosos que me interessam. Mas a vocação, sim, essa sempre me interessou. Da literatura à psicanálise, pois é do desejo que se trata. Então, digamos que são a vocação e o texto ardente as figuras que gostaria de trazer aqui, hoje, aneladas pela chama. Quem me chama, quem me arde, eu diria. A chama no interior de um anel. A vocação e ao texto ardente, sou fiel, sempre. E essa fidelidade confina frequentemente com o que Liançol chamou de jogo da liberdade da alma. A esse jogo chamarei aqui hoje de inspiração. E buscarei falar em três momentos de três nomes, de três figuras que me inspiram no meu trabalho, desde longa data. Não direi seus nomes assim como eles se escrevem. Vou tratá-los aqui como figuras. E as figuras, sabemos, não respondem por nomes de autor, mas por nomes de fulgor. A essas figuras chamarei. Sabiá com trevas, a feminina e descalça, e Maria Lua da minha escuridão. Sabiá com trevas. Comecemos por ele, o Sabiá com trevas, pois tive a sorte de encontrá-lo bem cedo e de ser incumbida de escrever sobre sua poesia. Com esse Sabiá, que me chamou com seu canto, um tanto doce, um tanto desajeitado, às vezes, mas também um tanto melancólico, aprendi a arte do ensaio. É engraçado hoje pensar que foi um poeta que me ensinou a escrever ensaios. Mas foi, de fato, Manuel de Barros, cuja poesia eu conheci em 1982. Dois anos antes de ingressar na faculdade de letras como professora. Dois anos antes de publicar o meu primeiro livro, O que era o autismo. Então, foi Manuel de Barros quem me serviu de inspiração para o meu primeiro ensaio publicado no suplemento literário do Minas Gerais, intitulado Palavra em Ponto de Larva. Lembro que o que me chamou na poesia de Manuel de Barros foi a sua qualidade larval, de alguma coisa muito primeva, mas, ao mesmo tempo, muito sofisticada. Desde o princípio, percebi que não era a exuberância do Pantanal o que sua poesia buscava, mas uma certa pobreza de imagens. Escrever de mal a pior, ele propõe como projeto. De sua poesia, me servi tantas vezes, não para dizer o que ela já diz, mas, talvez, o que ela indica como pensamento verdadeiro. Poesia é quando as palavras enlouquecem. Foi assim que iniciei, em hospitais psiquiátricos de Belo Horizonte, as oficinas de letras, que hoje chamamos de práticas da letra, com pacientes psicóticos. E essas práticas, desde o seu começo e até hoje, são totalmente inspiradas pela poesia de Manuel de Barros. Foi na poesia de Manuel que pesquei, de fato, aquilo que já percebia de maneira um pouco submersa no texto de Clarice Lispector. E, um pouco mais tarde, na espuma espessa da superfície do trabalho de Arthur Bispo do Rosário. Aquilo que Mallarmé teria designado como o mistério nas letras. Sim, porque, sendo escritora desde cedo, aluna e, mais tarde, professora da Faculdade de Letras da UFMG, eu nunca tinha me detido nesse mistério. As letras, para mim, eram até então formas opacas, embora os manuscritos, os dátiloscritos, os rabiscos de um escritor e até mesmo os meus, que me pareciam tão familiares, costumassem me deixar um pouco inebriada. Foi só em 1992, quando fui fazer um pós-doutorado em Lisboa sob a supervisão da poeta e artista plástica, Ana Hatterley, enceaísta também, que pude verificar, em minha própria experiência de pesquisadora, que as letras exerciam sobre mim um enorme fascínio, pois eu passava horas na Biblioteca Nacional, no setor de reservados, apenas manipulando com máscara, luvas, contemplando manuscritos de freiras do século XVIII. Depois de escolher os que me interessavam para a pesquisa que eu me propunha nessa época, sobre a mística feminina, eu solicitava que fossem microfilmados, isso demorava meses nessa época, os computadores não tinham chegado na Biblioteca Nacional de Lisboa, em 1992. Eu solicitava que eles fossem microfilmados para que pudesse lê-los e saber o que, de fato, ali estava escrito. O curioso é que, de volta ao Brasil, com diversos microfilmes de diários de freiras portugueses do século XVIII, eu nunca os li integralmente. Não me interessava exatamente o que ali estava escrito, mas talvez, e eu ainda não sabia disso naquela época, o que Liançol, mais tarde, chamaria de pulsão da escrita. E tudo isso estava ali, condensado na letra. Durante dez anos, me correspondi com o meu sabiá com trevas, sem conhecê-lo pessoalmente. E digo, vaidosa, que foi ele quem primeiro me enviou uma carta. Na verdade, sua carta veio em resposta ao meu ensaio, que ele lera, pois recebia regularmente o suplemento literário do Minas Gerais. Então, ele enviou o suplemento a uma carta, que era endereçada a mim, em que ele me agradecia generosamente pelo texto que eu escreviera sobre a sua poesia. Imediatamente, nos tornamos amigos. E as cartas semanais, quinzenais, mensais, bimestrais, se mantêm até hoje. Há 30 anos, portanto, escrevo e recebo cartas de Manuel de Barros. Passados dez anos de correspondência trocada, numa época em que dizíamos um para o outro, citando o título de um filme conhecido, Nunca te vi, sempre te amei, que é o livreiro se apaixona por uma leitora que escreve para a livraria. Ela fica comprando livros à distância. Na época em que não tinha internet, nada. Ela escreve para a livraria, compra os livros. E o livreiro e ela se correspondem, assim, meio apaixonados. A gente brincava com isso, assim, Nunca te vi, sempre te amei, porque Manuel, nessa época, não era famoso, não aparecia em jornal, não aparecia. Então, depois de dez anos, eu resolvi ir ao seu encontro em Campo Grande. Ele me convidou, e esse convite partiu também, de um texto que eu havia escrito, Palavra em P. Incrível como esse texto, que eu julgava ser dirigido à psicanálise, aos psicanalistas, foi um texto que me agradou, sobretudo, aos poetas. Esse texto também, publicado inicialmente no Suplemento Literário do Minas Gerais, acabou me levando ao encontro de alguns poetas que me escreveram comentando o que eu havia escrito e ao encontro desse Sabiá com Trevas, em Campo Grande. Ali, na sua casa, onde eu me hospedei por dez dias, apresentei a ele o meu primeiro romance, A Falta. E ele, tão generosamente, o leu e o comentou. E foi ele também quem me convenceu a trocar o título do romance, que ele achava meio tango, aliás, ele e todo mundo, menos eu, que se chamava, na época, eu ainda gosto desse nome, Melancolia. E foi ele quem me presenteou com o título que o romance acabou por ter, A Falta. Lembro que ele tinha me dado de presente também uma epígrafe, o senhorã, sobre a melancolia. E a epígrafe dizia, em um mundo sem melancolia, os roxinóis se poriam a arrotar. Essa epígrafe se manteve no livro, embora o título não tenha sido mantido. E quando ele viu que eu ia acabar, acatar a sua sugestão de mudança do título, ele me disse com armatreiro, agora tu vais ter que perder a tua melancolia. Nunca me esqueci disso, e me parece surpreendente, até hoje, que essa frase me tenha sido dita, não por um psicanalista, mas por um poeta. E que tenha sido, sobretudo, um poeta, e não somente um psicanalista, que tenha me ajudado a perder minha melancolia. Foi também nessa casa musical e sem janelas, os que aqui já estiveram, o João já esteve lá, na casa de Manuel de Barros, sabem do que eu estou falando? É uma casa completamente sem janelas, tem clarabóia, mas um muro alto, você vê o céu e o chão e as paredes, não vê árvore, nada de Pantanal por perto. Como diz ele, ele gosta do Leblon. Foi nessa casa musical e sem janelas que encontrei a cômoda, o lápis pequenino, a borracha e os inúmeros cadernos, caderninhos confeccionados por ele, os cadernos de rascunho, como ele os chama. E ali estavam a letra miúda, os desenhos de Manuel, as capas desenhadas por ele, ou recortadas de cartões postais, de fotos, de aquarelas. Ele tem mais de... Nessa época, em 92, ele tinha mais de 600, agora imagino que tenha mais de mil. Ele dobra a folha de papel A4, vocês vão ver um pouquinho no filme, dobra a folha, depois dobra ao meio, faz uns caderninhos, grampeia, recorta a capa, cola, escreve com um lapizinho, na mesa dele fica um pedacinho de lapizinho, desse tamaninho, uma borrachinha, pezinha, anda com aquilo no bolso, sai escrevendo, e usa aquilo muito como os cadernos de rascunho dele. E ali estavam a letra miúda, os desenhos, as capas desenhadas por ele, ou recortadas, uma coisa surpreendentemente bela e minúscula, como as pobres criaturas do chão, que ele tanto ama. Talvez tenham sido esses cadernos de rascunho que me chamaram para voltar tantas vezes ao texto de Manuel de Barros, até hoje. E certamente foram esses cadernos que me levaram a dirigir, ao lado de Gabriel Sanna, o documentário Língua de Brincar sobre o Poeta. É um documentário que depois saiu nesse livro aqui, que é um livro que, infelizmente, não pude passar para trazer para vocês, ele também não está nas livrarias nesse momento, por um problema editorial que está tendo, mas esse livro é um livro lindo, tem inédito de Manuel, tem um filme aqui atrás dele, é esse filme que nós vamos mostrar um trechinho daqui a pouquinho. Porque um dia, Manuel me disse como se fizesse uma confissão. Eu inventei uma coisa, só uma coisa, a Língua de Brincar. Então, antes mesmo que ele escrevesse o poema homônimo que deu origem a um livro infantil, nós já tínhamos o nome do nosso filme, Língua de Brincar. E tudo começou mesmo como uma brincadeira. Dois arcanjos, um profeta e uma menina voada foram ao encontro do poeta de ônibus para lhe entregar uma carta minha. Manuel já sabia que eu estava fazendo filme e até tinha me indicado algumas pessoas para eu entrevistar, mas falou assim, me deixa por último. Ele faz isso para depois desaparecer. A gente sabia disso, os meninos estavam loucos para ir lá, a faculdade de letras financiou essa viagem, eles foram de ônibus, sem saber se seriam recebidos. E ele recebeu os meninos generosamente para receber essa carta. Na carta estava traçado o roteiro do filme, a que ele obedeceu cegamente, como um bom menino. E na carta tínhamos a letra, la lettre. Assim, o filme se fez com o seu núcleo mais secreto ali transformado em imagem, os cadernos de rascunho do poeta. Por isso, quando mais tarde, Maria José Boaventura, que é a pessoa que faz essas belíssimas ilustrações desses livros, a artista que mora lá em Tiradentes, quando mais tarde, Maria José Boaventura e eu decidimos que o melhor lugar para abrigar o filme seria um caderno, um caderno de amor ímpar, como o chamamos, isso nos pareceu absolutamente natural. Afinal, o caderno, como escreve Lençol, não é o escrevente do texto, mas o lugar onde o texto aprende a materialidade por onde corre. Isso é uma citação da Lençol. Então, digamos que o meu texto aprendeu a materialidade por onde corre nos cadernos de Manuel de Barros, ao mesmo tempo que aprendi, através de seus cadernos, que a leitura só se torna tarefa séria quando conseguimos imaginar a mão que escreve o texto. Ou, nas palavras de Blanchot, essas páginas podem terminar aqui e nada que se seguisse ao que eu acabei de escrever me faria acrescentar ou retirar qualquer coisa. Isso permanece, isso permanecerá até o fim. Isto, portanto, deveria estar claro para todo aquele que lesse estas páginas pensando que são tomadas pela ideia de infelicidade. Mais que isso, que ele tente imaginar a mão que está escrevendo. Se ele a visse, talvez, então, a leitura se tornasse para ele uma tarefa séria. Digamos que esse sabiá com trevas me chamou para me inspirar nisto, na leitura como tarefa séria. E na tarefa séria como um trabalho do pensamento, certamente, mas também como um trabalho do corpo, das mãos. É o que vejo nesta cena que vamos mostrar agora, do filme Língua de Brincar, em que Manuel manipula e lê para os meninos os seus cadernos. Aí vemos, eu acho, a tarefa séria do poeta. Alegria do pinta no lixo, né? Ele pintou o lixo, porque a minha poesia tem muita coisa desse tipo, né? E o Sirão fez um livro com o Bindley, e ilustrou o livro meu, com o Bindley, e depois ele me deu esse quadrinho aí. Foi muito bom. Eu vou destripar o livro aqui com você, para você tirar. Vou botar assim. Ah, isso aqui é o Picasso. Isso aqui é o Picasso. quando ele desenhava, partia de um ponto e fazia. Sem tirar? E terinho. Sem tirar o lápis, é assim? Sem tirar. Aí. Muito demais. Você tem isso com palavra também, Manuel? Às vezes, não? De botar o lápis sem não tirar? Sim. Eu tenho outra coisa do Picasso, você quer ver? Ah, que me mandaram aqui. Aquele louco, aquele... Não é o nome dele. Bukowski. Ah. Isso aqui é o... CDD, como é que é? DVD. DVD. CDD. E é bom ou é esse filme? Ele era louco, né? É bom. Tudo que é de louco, manda para mim, eu recebo, gosto. Ô, Manoel, e minha mãe falou na carta que ela mandou dois arcanjos, um profeta e uma menina voada. Uma menina voada, né? A menina voada teve um livro ali. É, eu me identifiquei com ela. A mãe do João é a caderneira. Ela faz caderno. Ah, eu tenho um dela aqui. Faz caderno lindo. Cadê o livrinho? Eu vou lá embaixo pegar. Tá. Ué, já levou para lá? Não, porque eu deixei minha bolsa lá. Esqueci. Não, mas mostra que dá ajuda. Você me mostrou aqui. Ah, o outro. Você me mostrou aí. Ah, esse aqui. Ah, esse aqui. Não, é só para medir o tamanho. Porque ele fica... Um pouquinho menor, às vezes. O tamanho do papel é esse aqui. É, do papel, é. É. O caso do meu caderno seria tirar um pouquinho aqui, ó. E mais fininho também? Mais fininho, é, também. Não aguento escrever isso tudo. Acho que ele está no e-mail desse da Júlia, só que... Manoel, é livro de bolso? É. Livro de bolso? De bolso? De bolso. É pequenininho para pôr assim? Livro de bolso. Não, não. Eu quero para fazer isso aqui, para... Para escrever minhas besteiras em cima. Fala para... Que é para estragar. Então, eu vou passar para a segunda, que é a Feminina e Descalça. Quando eu encontrei na Praia das Maçãs, em Azenhas do Mar, em Portugal, eu não a chamaria ainda por este nome, a Feminina e Descalça. Embora já tivesse lido em Causa Amante. Aqui um trecho de Causa Amante. Sentamos-nos, como os textos em espiral, na pedra que eu tinha preferido para este encontro, lapidar e arrancar da proximidade de uma profusão de arbustos. Falamos contendo o movimento desnecessário dos lábios, e ele disse-me que o caminho era longo, mas que tivesse esperança, pois maior do que nós, era a língua que nos esperava. Disse-lhe a sorrir que ela estava presa num ramo, e ele disse-me que eu tinha uma linguagem feminina e descalça, mas que não era ainda a língua. Fim de citação. Creio que quando a encontrei, em 1992, ela já tinha a língua, a língua sem impostura. Mas, ainda assim, escolho chamá-la de a feminina e descalça, pois sempre houve, em nossos encontros, em meu encontro com seus textos, a terna reciprocidade feminina, como ela a nomeia. E algo da nudez da feminina e descalça sempre fez parte do seu chamamento. Acontece que em Liançol, esse feminino, não se referencia no masculino, mas propõe-se como um feminino de ninguém. E isso, sim, significou para mim um passo adiante, não só em minhas teorizações sobre o feminino, a partir da psicanálise lacaniana, mas também em minha escrita, que eu, afinal, pude assumir como feminina e descalça. O que mais isso significou para mim? Já disse isso algumas vezes, em diferentes contextos, mas gostaria de sublinhar aqui, de forma contundente, aquilo que Barthes anuncia com sua definição do texto ardente. Esse texto que contesta o constrangimento mercantil do escrito. Esse texto armado por um pensamento do impublicável. Esse texto diante do qual só posso dizer, não posso ler nem escrever o que você produz, mas eu recebo como um fogo, uma droga, uma desorganização enigmática. Então, o chamamento desse texto para mim foi, de fato, o de uma travessia da impostura da língua em direção a uma autorização que me permitia assumir minha nítida preferência pelo texto ardente. Seja para lê-lo, seja para escrevê-lo. E tudo isso ao lado dessa certeza. Não posso ler nem escrever o que você produz. Há exatos 20 anos, me dedico a ler o texto de Maria Gabriela Lençol. Certa vez, quando já li esses textos há 10 anos, uma aluna me interpelou dizendo agora você deve entender tudo o que esse texto diz. E eu tive vontade de rir, porque nunca pude afirmar isso com essa certeza. Ao contrário, há dias em que absolutamente não entendo esse texto. E certa vez tive que dizer isso à própria Gabriela Lençol. Eu estava hospedada em Janas, na virada do século, e Janas é uma cidade pertinho de Sintra, onde ela morava, e estive lá por quase um mês. Então, Lençol me presenteou com uma cópia do seu datiloscrito De Onde Vais, Drama e Poesia, um livro que ela publicou em 2000, o mesmo que ela acabara de entregar para a editora Relógio d'Água. Ali, ao lado dela, na região de Sintra, encontrando-a regularmente, eu me sentia mais do que na obrigação de ler o texto, de comentá-lo com ela. Sei que ela esperava por isso, mas eu não conseguia ler o tal datiloscrito. Todos os dias eu tentava, e minha leitura não avançava. Um dia, ao me encontrar com ela num café, disse-lhe honestamente que não estava conseguindo ler o livro. Para minha surpresa, ela não se aborreceu. E, mais uma vez, generosamente, me indicou um caminho. Disse-me que eu deveria tentar ler bem cedo, acordar bem cedo, quando a casa estivesse deserta, e quando a luz estivesse entrando num certo ângulo pela janela. Disse-me que eu deveria tentar encontrar aquela luz adequada no canto da casa. Essa luz eu só fui encontrá-la no Brasil, na minha casa, um mês depois. Ali, em Sintra, eu estava hospedada na casa de uma outra escritora, Hélia Correia. A luz era por demais úmida e o frio não me permitia ler. Hoje, esse é um dos livros preferidos de Lençol para mim. Sempre volto a ele, sempre o releio, e não sei se posso dizer que o compreendo. Mas aprendi também com Lacan que um escrito não foi feito para ser compreendido. E aprendi desde cedo com Clarice que não tem importância não entender. Talvez tenha sido por isso que eu sempre tenha buscado na prosa a sua poesia. O proema, como escreveu Francis Ponge. Aliás, acho que sempre busquei a poesia em tudo, na prosa, na música, no cinema, na psicanálise, na literatura e, principalmente, na vida. E a poesia, meus olhos, sempre foi a feminina e descalça. Por isso, talvez, sempre tenha preferido buscar a poesia fora do poema, ou, mais precisamente, no que resta do poema. Às vezes, o que resta do poema é uma imagem, às vezes, tão somente um ritmo, uma voz. Penso que o caminho de Maria Gabriela Lençol sempre foi este, e sua lição para mim foi exatamente esta, a de que o que resta do poema é tantas vezes imantado de poesia. E isso é Manuel de Barros, com seu projeto de escrever de mal a pior. E isso é Francis Ponge, com seu projeto de tomar o partido das coisas, levar em consideração as palavras. E isso é Clarice Lispector, palavras pobres que restam. O texto de Lençol não é propriamente um texto escrito em forma de poema, embora muitas marcas do poema estejam lá. O ritmo, a música, o verso, os negritos, os itálicos, os brancos de páginas, quebras da sintaxe e da frase. E no centro de tudo, a palavra, não a frase. Ela escreve, nunca olhes os bordos de um texto. Numa palavra qualquer se conta. Acontece também que Maria Gabriela Lençol não abre mão de contar. Sim, porque, ela escreve, nós estamos sempre a contar histórias uns aos outros. E para que o romance não morra, continuamos contando. Mas, se contamos histórias de furor e sangue, como ela diz, continuamos a nos concentrar na direção melancólica do romance, na sua direção canônica. Mas há também as histórias anódinas, dos amantes nus, em que a palavra não tem nenhuma função útil. O que se conta nessas histórias é o que conta para Lençol. E assim sempre foi também para mim. Talvez por isso eu tenha me deixado arrebatar pela letra incompreensível dos manuscritos, que me interessavam, não exatamente pelo segredo que continham, mas pelo desenho de um corpo, do corpo da letra e do corpo daquele que escreveu. Ou, como escreve Lençol, do corpo a escrever. Porque esse corpo há de encontrar um dia o leitor, ou o legente, como ela prefere, que com seu sexo de ler, tudo isso é expressão da Lençol, amplificará esse texto. Então, esse corpo da letra nunca é exatamente, totalmente escrito, pois ele está sempre a escrever. É sempre um corpo a escrever. Acontece que o encontro com o texto de Lençol, ou com o seu corpo a escrever, sendo sempre da ordem do que ela chamou de encontro inesperado do diverso, é completamente sem garantias. E costuma nos deixar nus, como os amantes que falam de coisas anódinas. Foi assim que eu me senti, desde que encontrei com Lençol, em texto e em pessoa. Alguns aqui que conheceram Maria Gabela Lençol sabem do que eu estou falando. A feminina e descalça. Cheguei a fazer coisas muito estranhas no auge dessa nudez. Certa vez, eu finalizei um curso sobre Lençol quando só havia transcorrido dois terços do semestre. O curso tinha se constituído só de aulas expositivas, era só eu dando aula. E, de repente, acabou. só que faltava mais ou menos um mês e meio para o curso acabar. O curso tinha se constituído... Eu não enganei os alunos. Quando o curso acabou, com o trabalho, eu não enganei os alunos assim. Ah, vou passar um trabalho. Ah, vou mandar vocês fazerem um seminário. Ah, não fiz nada para encher o tempo. Eu disse a eles que, a partir daquela data, estaria ali, diante da turma, à disposição para as perguntas, dúvidas, etc. Não sei se alguém aqui foi aluno desse curso e sobreviveu, mas ele foi bem interessante. Eu assim fiz. Eu ia para a sala de aula, o curso era à noite, eu me sentava na mesa do professor, ficava ali quieta, esperando que eles chegassem. E aí vinham os alunos e eu atendia eles um a um. Ou então ninguém chegava. E naquela noite, a gente ia embora. O curso começava às sete, acabava às sete e vinte. Ninguém vinha. Vinha alguns alunos que não tinham nada a perguntar, também não tinha nada a dizer. O curso acabava. E a gente ia para casa. Ou então alguém inventava de ir para algum bar, a gente ia para algum bar, bebia, conversava fiado. Verdadeiramente. Foi um curso muito bom. O primeiro pensamento verdadeiro acerca da pedagogia sem impostura. Porque a gente sabe o quanto a pedagogia tem de impostura. Dentre todas as coisas que recebi da Lençol, posso dizer que a mais importante foi resgatar, ou melhor, conquistar o lugar de professora. Até encontrar o texto de Lençol, eu dava aula, sim. Os alunos, não sei se alguns de vocês que estão aqui, que foram meus alunos, já escutaram isso. Eu dava aula já há oito anos na universidade, mas não fazia aquilo com nenhuma alegria. Aliás, era muito sofrimento para mim sair dos livros, os que eu lia e os que eu escrevia, para falar diante de alunos que esperavam que eu ensinasse a eles alguma coisa. Depois que eu encontrei a Lençol, descobri na experiência do encontro a diferença entre ensino e transmissão. E entendi que não se ensina nada a ninguém. Então, creio que pude exercer verdadeiramente o ofício de professora. Outro grande presente desse texto foi redescobrir a alegria na literatura. Porque eu era já uma escritora e uma professora de literatura que andava completamente aborrecida aos 36 anos com a literatura. Novinha e não aguentava a literatura. Tudo me enjoava, principalmente os meus contemporâneos. Então, eu descobri esse texto, esse texto com o qual eu poderia trabalhar a minha vida inteira. A Lençol, quando eu me identifiquei, liguei para ela, falei com ela pelo telefone, ela não dava entrevista, não aparecia em jornal, nada disso. E ela falou, mas você é jornalista? Eu falei, não, eu sou uma professora do Brasil. Ah, tá. Então, isso vai demorar muito tempo. Eu falei, vai. Vão ser muitos anos. Eu falei, sim. Eu nem sabia o que eu estava dizendo. Eu só dizia sim, porque eu senti uma necessidade absoluta de conhecer aquela pessoa que tinha escrito aquele texto. Então, não vai ser uma coisa rápida. Não, não vai ser. E hoje, quando eu penso que tem 20 anos, eu falo, gente, essa danada sabia do que eu não sabia. Mas esse texto me ensinava não só a lê-lo, mas também a transmiti-lo, mas também a ler outros textos, mas também a permitir que o meu texto se escrevesse na dimensão do texto ardente. Fora do constrangimento mercantil do escrito. Fora da dicotomia publicável ou impublicável. Fora da literatura, como propõe Liançol. Eu vou ler aqui para vocês uma das máximas dela, que é essa. Não há literatura, quando se escreve, só importa saber em que real se entra e se há técnica adequada para abrir caminho a outros. É o que eu vejo nesta cena que a gente vai mostrar agora, do filme Redemoinho Poema, que é um filme documentário que a gente fez sobre Liançol, mas Liançol, como não se deixava fotografar, filmar, vocês imaginam um documentário sobre ela, mas ela não aparece. Nessa cena, ela já estava doente, bastante doente, ela teve um câncer no maxilar, ela estava completamente deformada. Imagina fazer essa cena com uma pessoa que não se deixava fotografar, quando era linda, maravilhosa, principalmente depois disso. E ela deixou absolutamente a gente fazer essa cena, porque ela sabia que a gente só ia focalizar isso. Ela teve essa confiança total. Ela está nessa cena fazendo a revisão do datiloscrito do seu último livro publicado em vida, que é Os Cantores de Leitura. Nesse gesto absolutamente ordinário, mas também absolutamente singular, de um corpo a escrever, vejo que não há literatura, mas que sim, citando Mallarmé, a literatura existe e, se quiserem, sozinha, a exceção de tudo. Nessa cena, a gente conversou com ela um pouco antes, uma amiga nossa conversou, depois saiu, e ela colocou um anel só para fazer essa cena. Então, ela posou para a cena. Mas a cena é essa, não é? Então, ela se desculpa. Então, ela se desculpa. A cena é essa, não é? Então, ela se desculpa. Então, ela se desculpa. Obrigado. 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 Bom, agora essa pequena e última parte do texto se chama Maria Lua da Minha Escuridão. Sobre Maria Lua não direi muito, nem sobre Minha Escuridão. Direi apenas a princípio as palavras de Lençol sobre ela, que aliás foram as últimas palavras que ouvi de Lençol pouco antes da sua morte. Ela vai chegar, pois ela já é uma cantora de leitura. E um dia Maria Lua chegou. Veio trazida por um texto de Manuel de Barros, Ruína. Trata-se de um texto de memórias inventadas em que o poeta diz querer construir uma ruína, uma ruína para a palavra amor. Então posso dizer que Maria Lua veio trazida pelo sopro de um poeta e de uma certa ruína, uma ruína para a palavra amor. Antes mesmo de encontrá-la pessoalmente, como não sabia o que lhe oferecer como presente, e para agradecer a leitura que ela generosamente concederia para o filme Língua de Brincar, decidi oferecer-lhe um caderno branco, de capa branca. Junto com o caderno, um livro muito pequeno, pequeniníssimo, que se intitulava Contos de Amor e Não. Sobre esse livro só tenho a dizer que ele nasceu de um conto que se chamou Não. O editor de uma revista havia me pedido um conto de amor inédito. Então quase me recusei a enviar o conto, pois para mim é muito difícil escrever assim sob encomenda. E eu não tinha nenhum conto de amor que fosse inédito. Mas de repente, no impulso de dizer Não, o conto nasceu. E se chamou justamente Não. O editor aprovou o conto e me perguntou de que livro ele fazia parte. O livro naturalmente não existia. Mas para prosseguir nessa direção do que não existia, ou do que em algum lugar já existia, mas ainda não era real, criei imediatamente o título do livro, Contos de Amor e Não. Em seguida, noite após noite, os contos foram nascendo. Sim, todavia, ainda. Essa breve digressão é só para dizer que às vezes a inspiração vem assim, de um constrangimento, mas nunca de um constrangimento mercantil para mim. E creio que esse livro foi, de fato, inspirado, pois o escrevi no espaço de um mês e decidi presentear Maria Lua com um livro mínimo de amor e com um caderno em branco, de capa branca. O que eu não sabia é que Maria Lua gostava muito de cadernos e que escrevia neles e que os compunha, como compunha seus roteiros, sua casa, seus objetos, sua vida. Ao ver essa graça de composição de Maria Lua, lembrei-me imediatamente de um fragmento de lençol na carta ao legente. Falta-me uma flor branca para compor com rigor um ramo lilás. Porque da composição das flores, entre outras coisas, Maria Lua entende. Mas entende também da composição da lua e do movimento dos barcos. Por isso, decidi chamá-la por este nome, Maria Lua da Minha Escuridão. Pois com Maria Lua aprendi que a potência da luz preferida, como a nomeia lençol, pode não ser exatamente a de iluminar, mas a de fazer com que a escrita caia a nossos pés, tão secundária. Vi, em alguma entrevista de Maria Lua, que ela escreve, mas, em geral, queima seus escritos. Penso que aí, nessa operação de escrever e de queimar, ela anuncia que escrever em si já cumpre uma função. E que os textos retidos, como já escrevi certa vez, não são menos importantes que os textos entregues. Porque, sim, algumas vezes, Maria Lua entrega seus textos. Como cantora de leitura que é, ela muitas vezes os pronuncia publicamente. Ou simplesmente escolhe pronunciar os textos de outros, sempre fazendo alguma interferência nesses textos, cortando-os, editando-os. Pergunto, então, não será isso a escrita? A edição de alguma coisa que nos vem irremediavelmente dos outros, do outro, de nós mesmos? E não será isto a inspiração? Esse sopro do outro que nos põe a cantar, a desenhar, a escrever, a dançar? Há pouco tempo, ganhei um presente precioso. Um objeto composto por um corpo a escrever que me foi eternamente oferecido para que, com ele, a lua possa se acender sempre que eu quiser. Quem me deu esse objeto, feito por suas próprias mãos, só me avisou mais tarde que, às vezes, ele acende, mesmo sem querer, sem pretender. Quem me deu esse objeto me conhece bem, porque conhece bem os meus textos. Sobre esse objeto, escrevi um livro, tão pequenino quanto Contos de Amor e Não, e que, eu pretendo, será meu próximo livro a ser publicado, numa edição também pequena, numerada e iluminada por Maria José Boaventura. O livro, numa dicção infantil-juvenil, dirá, eu espero, com palavras discretas, da importância de se ter uma lua para atravessar a escuridão. E, por isso, vai se chamar também ele, Maria Lua da Minha Escuridão. Posso dizer que essa lua eu a tenho agora. Ou melhor, é ela quem me tem. A ela chamaria, tão somente, escrita. Sobre ela, diria, como Marguerite Jurras, que ela nunca me abandonou. Para ela, feminina e descalça, tenho dito e digo ainda hoje, vem. Agora a gente vai mostrar um fragmentinho, então, desse filme. e sobre. Amém. 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 Em tudo a voz de minha mãe, e a minha voz na dela, e a tarde dói de tão igual. A tarde é igual, mas o dia é outro. Amanhã mãe canô completará 101 anos. Vê-la assim no seu ritual diário de pequenos gestos, é pensar também em todo o trabalho das mãos. Os bordados, os tecidos, a tecidura, o texto. É pensar na concretude dos gestos diários que o eterno existe. E pensar é mais do que viver do que sonhar, é ter o coração naquilo. Guardemos para sempre esta cena fulgor. Guardemos esta cena fulgor. No coração de cor. É isso, gente. Obrigada. 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 Obrigada.